Ah, 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 ah Cara, onde foi parar isso, cara? Onde foi parar, pessoal? Ai, minha nossa Dá uma olhada nisso, ó Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha isso, cara, é de arrepiar É de arrepiar, pessoal É de arrepiar, cara, dá uma olhada nisso Olha isso, cara, tô inteiro arrepiado, cara Dá uma olhada nisso, ó Olha isso Ai, minha nossa Cara, é impressionante É impressionante, cara Cara do céu Ai, minha nossa Olha isso, cara Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah M unha, real... In Morresia, Subi-Mairo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Eu quero dizer a vocês que eu tenho a autorização De estar gravando aqui nesse lugar Certo? Já fiz muitas filmagens aqui nesse local Ok? Um lugar antigo Aonde, para quem conhece aqui É junção material O que acontece pessoal? Há muito tempo atrás Em uma festa que houve aqui no local Estou dizendo para vocês aí Entenderem sobre a história do lugar Certo? Para quem está chegando no canal Mas para quem é antigo já conhece Mas eu preciso dizer para vocês Que estão chegando aí Há muito tempo atrás Aqui Houve uma festa E nessa festa Onde tinha muitas pessoas Certo? Uma garota veio a falecer Porque infelizmente Na bebida dela Foi posto algo Certo? E acabou indo a óbito Isso não foi legal Certo? Eu faço muitas filmagens aqui no lugar pessoal Ok? Já fiz muitas filmagens aqui Quero dizer a vocês Que eu tenho autorização De estar gravando aqui nesse lugar Certo? Já tive muitos contatos aqui nesse local Ok? Principalmente Com essa boneca Que é onde Eu deixo ela sempre No The Boiler Room Trouxe mais uma vez Para ver se eu consigo algo Aqui nesse local Certo? Porque aqui O sentimento E as manifestações Já foram muito fortes E eu pretendo conseguir algo Para vocês Mais uma vez Nessa noite Sombria e obscura Do local Vamos aí Com mais um Memória Sobrenatural E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Chegou a segurar em mim aqui, pessoal. Cara, foi impressionante. Na hora que eu fui, ela fez assim, ó. Ela fez assim, cara. Que se eu tô com a câmera e pego ali, vocês iam se arrepiar. Certo? Não estou dizendo que isso possa ser algo sobrenatural. Ou uma comunicação de imediato. Mas que é umas coisas que começam a se ligar com esse lado obscuro. Vocês podem ter certeza. Ok? Bom, enfim. Vou estar agora desligando aqui as luzes aqui da Darkside. Pegando aqui a lanterna que eu deixei aí em cima. E antes de entrar aqui no local, eu quero mostrar aqui ao redor pra vocês. Ok, pessoal? É um galpão que existe aqui ao lado. Esta outra casa bem menor aqui, certo? Sem dúvida obscura aqui, hein, pessoal? Dessa vez tem um fio comprido aqui, ó. É onde o cachorro anda aqui no local, entendeu? Ele tem esse acesso aqui no período da noite. Bom, eu sempre mostrei pra vocês aqui, ó. Eu sempre mostrei pra vocês aqui. Aqui as manifestações foram fortes. Principalmente da outra vez, hein, pessoal? Eu pensei em ter escutado algo pra lá, ó. Opa, 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 opa. Parece que eu tô vendo algo lá, ó. Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Oh, minha nossa. Olha aquilo, cara. Eu tenho certeza. E cadê a boneca? Olha aí, ó. Olha lá, ó. Olha isso, pessoal. Cadê a boneca, cara? Não tá mais lá no lugar, cara. Eu vi algo ali. Opa. Eu pensei em ter escutado algo pra lá, ó. E até aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. E otau, tá aí, tá aí, tá aí. Opa, 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 parece que eu tô vendo algo lá, ó Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal, olha isso, olha isso, ó Oh, minha nossa, olha aquilo, cara Eu tenho certeza, e cadê a boneca? Olha aí, ó, olha lá, olha isso, pessoal, cadê a boneca, cara? Não tá mais lá no lugar, cara, eu vi algo ali Cara, peraí, quase que a lanterna quebrou aqui, pessoal Ih, quebrou a lanterna, não acredito, não, deu certo Rapaz, deu um estralo aqui na lanterna, ó Olha isso, ó Cê é louco, ó Ai, minha nossa, cara, o que eu acabei de ver Chega, me embrulhou o estômago, pessoal Eu peço licença aqui do local Ai, minha nossa Opa, olha aquilo Opa, olha aquilo, olha aquilo Opa, 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 opa Ai, minha nossa Opa, escuta, 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 escuta Cara do céu, olha aqui, olha que ruim Minha nossa, opa, cara, passou algo aqui ao lado, passou algo aqui ao lado Opa, escuta, escuta isso, escuta isso Cara, é impressionante, é impressionante, pessoal Eu sei que voz está aqui Opa Por que não entra em comunicação comigo mentalmente O por que ainda da vossa presença aqui nesse local E não tem uma libertação O que te prende aqui nesse lugar Eu posso estar te ajudando em algo aqui O que te apega a essa boneca Pessoal, minha cabeça está doendo Minha cabeça está doendo bastante Para vocês terem uma ideia Dentro desse lugar Cara, que dor de cabeça forte que me deu aqui, cara Está dando até ânsia, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha, escuta, escuta isso Cara, aqui, você é louco Opa Olha isso mexendo Olha isso mexendo, cara Impressionante, impressionante, impressionante Vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso, cara Vocês viram isso aqui mexendo, cara Cara, é de arrepiar Eu falo pra vocês, cara É de arrepiar, pessoal É de arrepiar, cara Cê é louco? Ah Apareça aqui pra mim, espírito Eu não estou aqui pra confrontar Eu não estou aqui pra te confrontar Apareça aqui, eu peço Gááááá Olha isso, pessoal Caramba, olha isso A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que vós estáis aqui E vai estar entrando em comunicação nesse momento Bom pessoal, eu trouxe aqui o K2 Eu vou estar ligando ele aqui agora Pra vocês, ok? Olha aqui, já ligou sozinho no bolso Ligou sozinho, vou desligar, certo? Eu vou ligar novamente, certo? Deixa eu tirar um pouco da lanterna aqui Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês Não, vai ficar muito escuro Mas acredito que dê pra ver aí Eu estou ligando agora Certo pessoal, olha aí só Vou mostrar aqui o aparelho, ok? Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui Diga algo aqui para mim Entre em comunicação aqui espírito Entre em comunicação aqui espírito Entre em comunicação aqui espírito Vocês viram que acendeu um pouco ali, pessoal? Não, 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 não Reparem pessoal com o vidro de veneno ali E olha aí só, olha o aparelho Olha o aparelho Olha o aparelho, olha a forma Olha isso pessoal, dá uma olhada nisso É impressionante ou não é? Cara, dá uma olhada nisso, vocês estão vendo aí A forma dele aí pessoal Olha isso, cara É impressionante E olha aí o vidro de veneno Opa, 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 opa Dá uma olhada no aparelho Olha o aparelho Cara, é impressionante pessoal Olha isso, cara Por que da vossa presença aqui nesse local? Diga o porquê da vossa presença aqui É impressionante ou não é pessoal? É impressionante ou não é pessoal? Olha só O aparelho está marcando aqui Vou mostrar para vocês O aparelho marcando aqui E olha isso, é impressionante Olha aqui cara Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso para vocês verem Olha isso cara Olha isso pessoal Cara, é impressionante ou não é? Olha aqui cara Minha nossa Opa Olha isso Olha isso Olha isso Cara, onde foi para isso? Onde foi parar pessoal? Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso pessoal Dá uma olhada nisso aqui Olha isso Cara, é de arrepiar É de arrepiar pessoal É de arrepiar cara Dá uma olhada nisso Olha isso Cara, eu estou inteiro arrepiado Cara Dá uma olhada nisso Olha isso Ai minha nossa Cara, é impressionante Cara Cara do céu Ai minha nossa Olha isso Cara, olha isso Cara Cara, olha isso Olha isso Olha isso pessoal É impressionante ou não é? Olha isso cara Olha isso Olha isso Cara Seu louco Cara, minha cabeça está explodindo Cara, uma ansia forte Cara Ai minha nossa Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso Eu estou finalizando o vídeo aqui Ok pessoal Até a próxima Mais uma memória Sobrenatural Cara, para mim deu Cara, você é louco Cara, você é boa Cara, você é louco Cara, você é louco Aplausos Eu peço licença aqui. E aqui não, mas estarás. Um... Obrigado. Porque foi certo. Tchau. 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 Ninguém nos passos nunca mais olhará para trás Nem poder voltar Memória sobrenatural